Devido aos estragos provocados pelas fortes chuvas na cidade de Caratinga, a administração municipal realiza uma campanha de arrecadação de água potável para famílias da localidade. Deixa eu chamar a Gisele, que a campanha é maravilhosa de boa, Gisele. Pois é, Nico, olha só, e o município também decretou o estado de emergência por causa das fortes chuvas, viu? De acordo com o decreto, as fortes chuvas deste janeiro, desse mês de janeiro, provocou deslizamentos de encostas e cheias dos principais rios e ribeirões que passam ali pelo município, deixou também famílias desalojadas. Então, a prefeitura decretou o estado de emergência para que o município tenha mais condições de fazer um atendimento a toda essa população que foi atingida. E, paralelamente a isso também, as famílias, várias famílias que vivem na ilha do Rio Doce também precisam de ajuda. E a prefeitura, junto com a Defesa Civil, está empenhada para atender mais de 80 famílias em situação de risco. Com essa finalidade, o município está realizando a campanha de arrecadação de água potável às famílias da ilha do Rio Doce. As doações podem ser entregues na sede do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Esplanada. A ajuda de todo mundo é importante neste momento, né, Nico? Com certeza, quem puder ajudar, né, Gisele, está aí o endereço, Avenida Presidente Tancredo Neves, 1141, no Esplanada, Caratinga, SOS, Ilha do Rio Doce. Campanha de arrecadação de água potável, sensacional a iniciativa Corpo de Bombeiros de Caratinga está junto nessa. Então, meu amigo, é coisa boa demais. Um beijo no coração de todos os envolvidos aí e que venham muitos, muitas doações, né, que venha muita água para a turma. A água potável, sempre bem-vinda. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele.